Olá pessoal, estamos aqui na Assembleia do Estado de Pernambuco, ao lado do nosso deputado Rodrigo Farias. Atendendo a solicitação da Colônia dos Pescadores, trazemos o ofício feito por eles, para que eles, junto à esfera estadual, junto à esfera federal, possam trazer as reivindicações que há muito tempo a gente vem tentando estreitar aqui. Rodrigo, queria ver o que você pode fazer para esse segmento tão importante que a gente traz lá de Goiânia aqui para você. Bom dia pessoal, com alegria receber aqui o meu companheiro, meu amigo, o vereador Bruno Salsa, da cidade de Goiânia. Bruno, quanto com o nosso mandato, a gente vai estar à disposição aqui para estar trabalhando, para estar levando as reivindicações das colônias dos Percadores. Vamos estar com o ministro André de Paula ainda essa semana, vamos encaminhar as reivindicações justas das colônias e vamos encaminhar também o que tiver de demanda aqui com o governo do Estado. Você sabe que esse mandato está à sua disposição, está à disposição do povo de Goiânia, principalmente para aquela população que mais precisa do poder público, que necessita do nosso trabalho, da nossa energia. E conte sempre comigo, eu tenho certeza que juntos, juntos com a colônia dos pescadores, a gente vai fazer um bonito trabalho aí na cidade de Goiânia. Obrigado. Obrigado.